Minhas companheiras, meus companheiros, boa tarde a todos e a todas. É um prazer grande estar aqui. Eu penso que o comparecimento de vocês já diz tudo sobre essa homenagem que estamos fazendo hoje, essa justiça e homenagem que estamos fazendo ao nosso companheiro Alberto, que se confunde com as lutas políticas da esquerda brasileira no período de resistência à ditadura militar e de construção da democracia brasileira. Hoje nós temos um Brasil governado por Luiz Inácio do Brasil. Alguém que vem do povo brasileiro, que vem do Nordeste, que vem como governador tecnológico da luta sindical e que conosco construiu o império que é o maior partido da esquerda brasileira e o mais importante da luta brasileira. Nesses anos todos, Albertino esteve sempre presente nessa luta. Como militante, como articulador da luta política e como presidente do PT e do Estado do Janeiro. Função que ele exerceu com sua capacidade de liderança, com sua capacidade de ato, com sua sensibilidade política para que o Partido do Mestre brilhasse na minha vida. Não mora que o PT hoje, o governo, a paz e a defesa das lutas do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma capacidade excessiva de vereadores, de deputados estaduais e de deputados estaduais. E se Deus quiser, e o povo do PT, a veremos de eleger nosso companheiro do Rio de Janeiro, do Brasil, dois sábados estadunidenses. A mais-pеть da luta do Rio de Janeiro. deste país, nós temos um novo caminho pela frente, porque as forças políticas religiosas, esses que não passaram a governar o país, de cortes para o povo brasileiro, desejam governar o poder e já estão inventando, continuam a inventar um monte de mentiras acerca dos trabalhadores, acerca do mundo do nosso presidente Lula e acerca desta mulher de luta na paz, dinâmica, vida e educa, que será o povo passada para o povo brasileiro, vai se tornar a primeira presidente mulher que vai se tornar neste país, que dará, se Deus quiser, e que dará, não apenas continuidade a essas constelações profundas que matam o nosso país, mas avançará, mas no fundo, de novas conquistas do povo brasileiro, daqueles que trabalham no dia a dia e que querem ver o Brasil, destontando o mundo como o presidente o presidente e o presidente do Brasil. Hoje, o Brasil é um país qualitário aos países da melhor direção e da melhor direção federal. Hoje, o Brasil deu as diferenças emergentes no mundo e Lula deu as diferenças da unidade para a virada do mundo. Temos um trabalho por ter partido do PT atrás de si e por ter governado de maneira coerente. Lula chegou lá em cima e não virou as costas para o seu povo. Lula chegou lá em cima e colocou o Brasil no fundo do bicicleta e da gestão social. E é ele que faz que ele ele. O Brasil, por mais habitação popular, houve um problema que a casa merece. O Brasil, por mais justiça do salário, por salário mínimo que continue a avançar e por política de recuperação salarial dos nossos trabalhadores, que garantem cada vez uma dignidade para o trabalhador e sua família. Um Brasil onde as pessoas mais simples sejam tratadas com todo respeito. Esse é o Brasil do nosso Alberto Catarice, esse é o Brasil dos nossos sonhos, esse é o Brasil que levará a presidência da República. Um grande abraço a todos vocês!